Dentre os inimigos que enfrentamos no Resident Evil 4 Remake, um dos que mais chamam a atenção são os ganados de motosserra, principalmente o Doutor Salvador. Mas existem outros tipos de ganados de motosserra, incluindo mulheres. Essas seriam as Bellas Sisters. E nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a possível origem delas. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez Bellas Sisters, a história completa. Arrepiados para essa história estão os novos membros que acabaram de chegar no canal. Sejam bem-vindos, forasteiros. Membro do meu canal de games concorre todos os meses a prêmios, além de vários benefícios dentro do canal e do próprio YouTube. No geral, não temos muitas informações sobre as Bellas Sisters. Tudo que sabemos é que elas, assim como Shansaw Man, são ganados mais fortes que os convencionais e usam uma motosserra como arma. Assim como o Doutor Salvador, elas têm o rosto levemente oculto, só que no caso delas é por as urbandagens. Algo que diferencia delas dos homens de motosserra, a ferocidade. Elas parecem bem mais ferozes que o Doutor Salvador. Fora que as motosserras delas têm lâminas maiores que a do Doutor Salvador, pelo menos no jogo original, já que no remake o tamanho parece ser igual para os dois. Outra semelhança com o Doutor Salvador é que em nenhum momento do game, elas são chamadas de Bellas Sisters, pelos personagens. O nome Bellas Sisters só é visto nos colecionáveis que conseguimos através do minigame do mercador. E isso vale tanto para Resident Evil 4 original como para o remake. Também não há informações oficiais do porquê delas serem chamadas de Bellas Sisters. Porém, como sempre, tem brecha para teorias. Indo pelo caminho mais óbvio, elas podem ser irmãs e terem o sobrenome Bella. Assim, elas seriam as irmãs Bella, o que faria sentido e seria uma explicação simples e direta para esse nome. Mas existe também a possibilidade da palavra Bella se referir à beleza delas. Talvez, antes da infecção, essas irmãs pudessem ser consideradas as mulheres mais bonitas da vila e por conta disso, elas receberiam esse nome. Outra possibilidade seria uma ironia do mercador. Afinal, como o nome Bellas Sisters só é visto nos colecionáveis do mercador, talvez a gente possa pensar na possibilidade de Bellas Sisters ser um apelido irônico que o próprio mercador deu para elas. já que, pelo menos depois de infectadas, elas são tudo menos bonitas. E por falar na aparência delas, uma grande característica dessas personagens é o rosto totalmente ferido, desfigurado, cobertos por faixas. De novo, não temos informações oficiais sobre porquê elas estarem assim, mas podemos supor que ele seja por conta da infecção do parasita. Como falamos sobre o doutor Salvador, é possível que o Las Plagas, dentro das Bellas Sisters, seja um parasita modificado através de experimentos do culto. Por conta dessas modificações, a infecção resultou nas Bellas Sisters serem mais fortes e resistentes que os ganados convencionais. Da mesma forma que o doutor Salvador também é. Mas no caso das Bellas Sisters, pode ter rolado um efeito colateral que ocorreu justamente na sua cabeça. Essas feridas e de desfigurações pode ser o Las Plagas tentando sair a partir da cabeça delas. Mas, por algum motivo, não aconteceu completamente. Talvez a dor causada por isso é o que tenha deixado elas enlouquecidas. O que explicaria toda essa ferocidade que elas demonstram. Essa teoria pode ser reforçada por conta do doutor Salvador no remake, que aparentemente tem a plaga exposta embaixo do saco, ao contrário do do que era no original. Outra possibilidade é que a infecção simplesmente enlouqueceu as Bellas Sisters, e as feridas em seus rostos tenham sido causadas por elas próprias em ataques de loucura. A participação das Bellas Sisters é praticamente a mesma nas duas versões do Resident Evil 4. Em ambas as versões, o confronto acontece na vila, pouco depois da luta contra a horda de ganados na casa junto do Luis. A maior diferença é que no jogo original, o confronto com elas é opcional. Lá você pode escolher entre dois caminhos, um você enfrentaria um El Gigante e outro você enfrentaria as Bellas Sisters junto de outros ganados. Já no remake não existe segunda opção, e de qualquer forma você vai enfrentar as Bellas Sisters junto de outros ganados. Derrotando elas você consegue a manivela para avançar para a próxima área. No remake uma das Bellas Sisters ainda aparece de novo mais para frente, na parte das minas, inclusive ela aparece junto do Doutor Salvador. O que fica no ar é se essa Bellas Sister é uma das duas que enfrentamos na vila, ou se temos na verdade três Bellas Sisters em Valdelobos, pelo menos no remake. Mas essa é uma dúvida que possivelmente nunca teremos a resposta. Mas analisando o visual delas, a aparência dessa que encontramos nas minas é praticamente idêntica à aparência de uma das que encontramos lá no vilarejo. O que talvez possa significar que é a mesma pessoa. Levando em conta aquela mesma teoria de que o Doutor Salvador também pode ser uma única pessoa. Porém, é como eu falei no vídeo do Doutor Salvador, existem indícios que provam que essa teoria não é válida. Pelo menos não no caso dele, já que no caso das Bellas Sisters ela pode sim ser válida. Considerando isso, uma das Bellas Sisters teria sobrevivido durante o primeiro confronto no vilarejo e teria ido até as minas do castelo, onde a encontramos futuramente. Quanto a outra, podemos teorizar que ou ela realmente morreu ou ela acabou topando com a Ada. Já que durante o modo Separate Ways do original, a Ada enfrenta duas Bellas Sisters também. E no caso do original, já já existem teorias de que elas seriam as mesmas, já que as duas que a Ada enfrenta são exatamente as mesmas que o Leon enfrenta posteriormente. Então, enquanto no original, elas teriam enfrentado a Ada primeiro e depois o Leon. No remake, elas teriam enfrentado o Leon e depois se separado para cada uma ir atrás de uma pessoa. Uma atrás do Leon e uma atrás da Ada. Sendo uma delas a que encontramos com o Leon nas minas e a outra possivelmente com a Ada. Então, para tirar a prova real dessa teoria, vamos ter que esperar o lançamento do Separate Ways e ver se a Ada vai enfrentar essa outra bela. Mas caso isso não acontecer, podemos esquecer essa teoria e já considerar cada Bellas Sister sendo uma uma pessoa diferente. E não que são apenas duas Bellas Sisters. Então, se você tiver vendo esse vídeo no futuro, você provavelmente já deve ter essa resposta. Agora eu quero saber de você através dos comentários. As Bellas Sisters são apenas duas pessoas? Ou são pessoas diferentes? Obrigado a galera que está respondendo, usando o Valeu Demais. Respostas através do Valeu Demais tem destaque nos comentários. Além de você poder me fazer uma nova pergunta para eu te responder em vídeo no formato shorts. Vou agradecer a galera da casa. Obrigado pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora sabia que você iria gostar desse vídeo. Seja muito bem-vindo ao meu canal de games. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Agora é o seguinte. Não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso. Um beijo, um abraço. Fui pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.